Você também comete esse erro de achar que qualquer número elevado a zero dá zero? Ou zero elevado a qualquer coisa vai dar um? Essas coisas que confundem. Então vem comigo que isso vai acabar agora. Deixa aqui ao lado e você vai anotar. Galera, anota aí. 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá um. Exceto zero elevado a zero, porque isso dá uma indeterminação. Mas é assunto, depois eu faço até outro vídeo mostrando o porquê. Beleza? Mas qualquer número elevado a zero dá um, exceto zero. Beleza? Zero elevado a zero não existe essa conta. Mas, anotou, né? Agora vamos para outra dúvida. Zero elevado a três. Muita gente bota um. Mas anota aí para tu não errar. Zero elevado a qualquer coisa, qualquer número, dá zero. Exceto zero elevado a zero, porque também não existe. Beleza? Zero. Tudo bem? Como eu falei anteriormente, não existe. Outro erro comum, ó. Um ao quadrado. Muita gente vai botar dois, mas você, a partir de agora, não. Então, anota aí. Um elevado a qualquer coisa, qualquer número, dá um. Beleza? Elevado a zero também? Sim. Mais. E agora? Dois elevado a um. Galera, qualquer número que está elevado a um é ele mesmo. Ou seja, dois elevado a um dá dois. Agora é só a gente somar isso daqui e não errar. Então, ó. Um mais um, dois mais dois. Quatro. Muito bom. Então, a resposta correta é quatro. Beleza? E aí? Não vai errar mais? Você também cometi esse erro? Coloca aqui para mim se tu cometi esses erros ou ficava na dúvida e se te ajudou. Beleza? Dá o teu like. Marca aquela pessoa que precisa evoluir na matemática básica. Tamo junto. Para cima deles, sem deixar o inimigo agir. E matemática é para passar. Vem com o método MPP que você vai aprender. Tamo junto. Até a próxima dica. Vem com o método MPP que você vai aprender.